Olá, este vídeo nós vamos falar um pouco como tirar o cheiro de água sanitária das mãos. Neste período de quarentena, um dos produtos que mais estamos usando além do álcool gel é a água sanitária. Quem gosta de uma limpeza reforçada sabe muito bem do potencial da água sanitária. Esse produto é muito eficaz para lavar frutas e venturas, remover manchas de potes plásticos, limpar chão, azulejos engordurados da cozinha e até para tirar manchas de mofo do tecido. Porém, apesar de ser super eficaz, utilizar a água sanitária pode deixar aquele cheiro bem desagradável nas mãos. A boa notícia é que para tudo tem um jeito. Então, vamos ver como é que podemos tirar esse cheiro tão forte das mãos. Vinagre pode ser utilizado em diversos trocos de limpeza, inclusive para tirar o cheiro de cebola e de alho das mãos. A melhor parte é que ele também é útil para livrar suas mãos do cheiro de água sanitária. Para isso, basta colocar um pouco de vinagre nas mãos, esfregar bem e em seguida lavar normalmente em água corrente, detergente ou sabão. Uma outra dica é a borra de café. Sabe aquela borra que restou do café que você passou pela manhã, pela noite? Pois é, essa borra de café pode ser reaproveitada de diferentes formas, inclusive para tirar o cheirinho da água sanitária das mãos. Para isso, basta umedecer as mãos e em seguida colocar um pouco da borra entre elas. É só esfregar bem e em seguida lavar as mãos normalmente. O café irá eliminar o odor e deixar suas mãos limpinhas e cheirosas. Uma outra dica é o limão. Mais uma vez, o limão veio mostrar muito além da sua função de temperar e dar sabor às receitas. Assim como a fruta é capaz de tirar o cheiro de peixe das mãos, ele também é capaz de deixar suas mãos livres do cheirinho desagradável da água sanitária. Para isso, basta cortar um limão pela metade e esfregar a parte cortada pelas mãos. Faça isso até que as mãos estejam banhadas pelo suco do limão e em seguida lave as mãos normalmente em água corrente. Então você vê que aquele cheiro desagradável com certeza irá desaparecer. Se vocês gostaram das dicas, vocês dão um like e se inscreve no canal. Obrigada.